O próximo intervalo a dizer dois vou contar a história da mulher. Depois, se ainda tiver no YouTube, vocês depois podem ver o YouTube. Procurem lá Vitor Mamita treinar na Serra da Estrela. Esta é a última série. É para sentir as pernas puxar um bocadinho. Pai aí não quer ficar cansado. A terça. E o que chega para transpirar é um cenote. Então, Vitor Mamita na Serra da Estrela. Há um vídeo no YouTube, ou pelo menos havia, em que ele mete uma GoPro só para ver o capacete. Como eu tenho mania de fazer. E foi seguir o Serra da Estrela e filmou tudo. Com comentários. E o gajo. Epá, deixa enfiar o gajo. O homem saindo da colher. Daquelas rampas super limpa, desencalçada. Aquela porcaria que há uns 10% de inclinação. E o gajo vai abrir para ali em cima e às tantas há uma cabineta. Autocarro. Se quer ver cada paragem do autocarro, ele tem que travar um bocadinho. E o comentário dele, este gajo está a estragar a média do trânsito. Vocês estão a imaginar um autocarro a estragar uma média do trânsito. Há algum trânsito hoje? Tão para estragar o tempo de subida. Estava a estragar a mente do treino do céu, tinha que travar um bocadinho, epá, essa malta estava muito para o tamanho, estava a subir a Serra da Rádio, foi lá a fazer então, e acho que provavelmente foi um daqueles treinos que eu não estava preparado para ir fazer aquilo, eu ia morso para ali em cima, não me inquieto que aquilo acabasse, e quem passou por mim foi o Marcos Chagas, Marcos Chagas, para os mais novos que não sabem quem é, neste momento ele é comentador de ciclismo, da RTP, salvo R, e foi um grande ciclista português, ganhou muitas voltas a Portugal em bicicleta. Há uma engraçada, uma história engraçada, uma vez fui ver um problema de uma volta a Portugal em bicicletas, nos anos 80, e prova foi na Autódromo Exterior, então, sinceramente a prova não tinha piada nenhuma, prova é uma prova simbólica, para atribuir uma amarela no primeiro dia, não conseguia achar piada nenhuma aquilo, mas, como eu tinha pouco contacto com ciclistas de alta competição, eu acho que nunca tinha entrado ao pé de ciclistas antes de voltar a Portugal, por exemplo, e isso para mim foi interessante, mas uma coisa que me surpreendeu imenso, foi, aqueles gajos, aqueles gajos usavam material de topo, usavam material de topo, psicólogos de topo, material chamando de gajos, tudo de melhor, mas hoje sempre engraçado, que havia uma carrinha de apoio, daquelas que têm bicicletas suculentas montadas no jardim, e eu passei mesmo assim ao lado de uma dessas carrinhas, e tive a dar uma olhada para as bicicletas que estavam lá penduradas, e disse, não é que uma dessas bicicletas, toda montada com material também, por não sei o quê, mas as mudanças eram as mudanças da simplex, ou alguma coisa assim, portanto eu calculo que, que aquela equipa não era propriamente rica, e como aquilo era uma bicicleta suplente, eles não tinham nenhumas mudanças de alumínio para pôr ali, e enfiaram-me para as mudanças da acelina, fiquei assim um pequeno, as mudanças que eu tinha na minha bicicleta, eram melhores do que aquelas que estavam lá da bicicleta suplente, passagens da volta a Portugal, houve uma que também, eu fui ver a volta a Portugal, subir à Rádio, pelo lado de Azeitão, pelo mesmo lado, em que o Marcos Chagas passou por mim, e na altura, o Vencelo Fernandes ainda corria, mais uma vez, para os mais novos que não sabem quem é o Vencelo Fernandes, o Vencelo Fernandes foi um dos maiores ciclistas portugueses, a filha dele, o Vencelo Fernandes, ainda aí, a ganhar medalhas de prata e de ouro, também, acho que é mais atletismo, mas também faz ciclismo, se é um erro, ou faz aquelas provas mistas, eu não sei bem, mas é uma campeã, e o Vencelo Fernandes teve a particularidade de ser um dos ciclistas mais velhos, a continuar a competir, o Vencelo com 40 anos, ou 41, ainda ia a volta a Portugal, o que é notável, e eu lembro, de ver o Pelotão a passar, numa das partes mais índares da seda, e conseguir ver bem o Vencelo Fernandes, conseguir ver bem que era eu, e a primeira coisa que eu tive curiosidade foi ver a desmultiplicação, é que eu ia, eu mesmo não era pequena, também era o que faltava, numa rampa daquelas, eu era pequena, na altura eu ia ser para aí 42, ou 43 anos, mas atrás meus amigos, eu ia em 15, na altura, as bicicletas tinham poucas mudanças, 6, 7 velocidades, se calhar, então era relativamente fácil a gente olhar para o carreiro e saber qual era a dentição do carreiro, e aquilo era para aí 15, como é que é possível? Curiosamente, porque nós fomos de carrinho a ver isso, fomos com o meu treinador, o Sr. Daniel, e eu lembro o Sr. Daniel comentar isso, como é que consegue subir aquilo em 15, e o Sr. Daniel era treinador, era um indivíduo, estava a vontade de olhar com atletas, ele ficou admirado, são indivíduos muito leves, muito leves e muito treinados, e para dar seja a vida também, consomem muitas coisas que a longo prazo não dão muita saúde, não sei se vocês têm noção, a fronteira onde começa o doping e acaba, é a minha fronteira um bocadinho terno, e a maior parte dos cientistas profissionais, se eles podem tomar até a linha X, e da linha X para cima é proibido, eles vão olhar a linha X, a linha X, ninguém vai para a linha, aquilo são coisas que envolvem muito dinheiro, ninguém vai para a linha, ah eu não vou tomar nada disto, não vou tomar nada disto, porque isto é para o organismo, mas acho que ninguém vai para o ciclismo de fazer despedido, para o ciclismo profissional, todos eles vão até a linha X, e às vezes há um descontozinho da dosagem, há um errozinho qualquer, e passa no limite e pum, lá vai, um gajo apanhado com o doping, castigado, não sei o que, como aconteceu lá, aí eles vão, com tuba qualquer, só podia dizer mais uma coisa, a indústria do doping, as pessoas que estudam o que é que os ciclistas podem tomar, que lhes vai melhorar a performance, mas sem serem apanhados, essa indústria está à frente da indústria farmacêutica, percebem, a indústria farmacêutica não está mais evoluída que a indústria do doping, é ao contrário, é um bocado como os gajos que constroem vírus, para o vírus a computadores, eles estão à frente dos gajos que estão a tentar tirar os vírus, obviamente.